Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs que acompanham o canal Orações e Canções, que a benção de Deus chegue até vocês neste momento. Que o Senhor, ao nos abençoar, nos dê a sua paz e nos livre de todo mal. Louvemos o Senhor que nos concede mais um dia de vida e a oportunidade de meditar a sua palavra. Façamos chegar ao Senhor a nossa adoração e também o nosso compromisso de viver a sua palavra. Aproveitemos esta oportunidade. E que esse momento nos faça crescer na fé e perseverar no processo de conversão. Eu sou o Edgar e quero levar até você, querido irmão, querida irmã, a meditação do evangelho deste sábado, dia 10 de dezembro de 2022. Quando, na liturgia da igreja, nós estamos concluindo a segunda semana do advento. Estamos vivendo este tempo litúrgico que nos convida a uma preparação interior para a celebração do nascimento do Salvador. Também a igreja chama a nossa atenção para a segunda vinda de Jesus. Ele que virá no fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos. O evangelho de hoje é segundo São Mateus capítulo 17, versículos 10 a 13. São Mateus capítulo 17, versículos 10 a 13. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus, Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Então, os discípulos compreenderam que Jesus, Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã que acompanha o canal Orações e Canções, estamos concluindo a segunda semana do tempo do advento e nós meditamos nesta semana sobre a figura e a missão de São João Batista. O último profeta do Antigo Testamento e o primeiro profeta do Novo Testamento. Foi o profeta que, além de batizar Jesus no Rio Jordão, o apontou como sendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No tempo do advento, nós temos a oportunidade de meditar em torno desses quatro personagens. O profeta Isaías, que dos profetas do Antigo Testamento é o que mais fala sobre a vinda do Salvador, sobre João Batista, que é quem faz a preparação imediata para o ministério salvífico de Jesus, sobre a Virgem Maria, porque foi no ventre dela que o verbo se fez carne, e o personagem principal, que é o próprio Jesus, ele que nasceu no meio da humanidade para realizar o projeto da salvação. Assim, querido irmão, querida irmã, lembremos que São João Batista se esforçou para fazer um chamado à conversão e para apontar Jesus como a luz que ilumina a todos, como a luz que nos conduz à salvação. E a missão de São João Batista é comparada à missão de Elias. Como o profeta Elias foi arrebatado, muitos acreditavam que Elias iria voltar. Assim, Jesus compara a missão de São João Batista com a missão de Elias. E São João Batista tem essa missão de fazer a preparação imediata para que as pessoas pudessem acolher Jesus como o Salvador. Na época de Jesus, quando um rei ou um imperador ia fazer uma visita, uma viagem a alguma cidade, antes, as estradas que seriam percorridas pelo imperador ou pelo rei eram preparadas. Assim, São João Batista tem essa missão, preparar os caminhos do Senhor, anunciar a presença do Salvador. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, a igreja continua esta missão, nos apontando Jesus como o Salvador e fazendo um insistente convite para que nós possamos segui-lo. Também nós somos chamados a testemunhar a presença de Jesus e a levar tantos irmãos e irmãs a descobrir essa luz que é Jesus. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, ao concluirmos a segunda semana do tempo do Advento, avaliemos como está a nossa preparação para a celebração do Natal, o que precisamos fazer para enriquecer as nossas vidas com as virtudes necessárias à salvação. Que a meditação da Palavra do Senhor nos ajude e nos faça encontrar a perseverança e a conversão. Que a Virgem Maria, com a sua proteção e com a sua intercessão, nos acompanhe durante todo esse tempo do Advento, para que Jesus, o Salvador, encontre sempre um lugar em nossos corações e em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e 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 ao Filho. Legenda Adriana Zanotto